Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a Draw Justice, um jogo que tem como objetivo você desenhar o teu veículo de batalha e tentar eliminar o teu inimigo. E é mais um jogo da empresa Voodoo que faz, mano, os melhores jogos de celular. Draw Justice está disponível para celulares Android e iOS. Seguinte ó, eu tenho que vir aqui e desenhar o meu veículo com a tinta que eu tenho e apertar em lutar. Então, a minha lança tem que atingir o meu inimigo e eu tenho que tentar eliminar ele. Foi! Ó, pegou, arrastou e dá e consegui eliminar boa demais e ganhei 50 de moeda. Com as moedas, eu consigo comprar tinta, potência, saúde e ganhos offline. Então, vocês podem ver que está tudo level 1. Eu vou vir aqui e vou colocar potência, mais potência. Mano, vamos encher de potência que eu quero ter muita força e um pouco de saúde. E um pouco de tinta. Boa demais! Ó, e agora trocou minha arma. Agora eu tenho uma mega de uma espadona maneirona. E vamos lá, velho, vamos desenhar. Vamos desenhar uma coisa bem bizarra, cara. Eu vou puxar aqui. Caraca, não deu. Vamos ver o que vai dar. Ah, 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 ah. Olha lá. Nossa, não tem uma roda, velho. Calma, eu fui zoar e me lasquei, velho. Pera aí. Deixa eu voltar. Vamos desenhar certo agora. Vem aqui, puxou aqui. E agora eu vou vir aqui e vou... Tá, beleza. Vamos ver o que vai dar. Acelerou e não consegui. Boa demais, velho. Vamos seguindo. Vamos seguindo essas fases porque, mano, vai ser muito massa. E olha só. Agora eu tenho uma mega de uma roda atrás e uma rodinha pequenininha na frente. Vamos fazer aqui uma loucura aqui, cara. Pega aqui e desce aqui. Beleza, foi lá. Vamos ver. Nossa, mas o cara é gigantesco. Foi. Mano, eu nem atingi o cara. Eu joguei ele pra fora do mapa. Joguei ele na água e venci a partida. Venci, pelo menos. Tá, agora meu inimigo vai ser esse cara aqui que tá aparecendo aqui em cima. Colocar mais saúde. Foi aqui. Cortou aqui. Subiu aqui e desceu. Só pra brincar. Vamos lá. Foi. Caraca, mano. Mas tá muito fácil, velho. Esse jogador aqui nem sabe. de jogar nada. Caraca, mano. Vamos fazer um carrinho bem normal e vamos ver o que vai dar. Perdi, cara. Pera aí, ó. Pra vocês verem que não é fácil. Não é só fazer o carrinho e jogar pra cima do outro, cara. Tem que fazer um carrinho maneirão aqui, ó. Depois aqui e puxou aqui. Nossa, mas esqueci. Aí, agora sim. Foi. Acelerou. Não, foi. Nossa, caraca, velho. Fui espetar. Fui espetado pelo meu inimigo. Pera aí, cara. Tem que vir aqui grudar. Agora acho que vai dar. Foi. Caraca, mas a lança dele... Que isso, cara, mano. Deixa eu fazer uma barreira aqui, ó. Ah, rapaz. Agora você não vai me acertar, não, velho. Quero ver agora, cara. Vem pra cima. Vem você primeiro. Vocês viram? Eu fiz uma proteção pro meu carinha. Eu quase fui atingido, mas eu consegui eliminar o meu inimigo. Caraca, velho. Olha isso. Olha como que vai ser o meu inimigo, velho. Vou até pôr mais potência aqui. Grudou aqui. Desceu aqui. E grudou aqui. Vamos lá. Nossa, mano. Como que eu vou eliminar ele? Mano, que sorte, velho. Caraca, eu peguei o cara lá em cima e consegui eliminar ele, velho. Boa demais. Vou colocar mais tinta, porque a tinta é praticamente essencial. E olha lá. Eu tenho um machadão e um escudo, cara. Vou pegar aqui. Gruda. Boa. Gruda aqui. Gruda aqui. E gruda aqui. Boa demais. Foi. Nossa, mas eu tô muito alto, cara. Tô muito alto. Nossa, fui espetado, velho. Caraca, não é tão fácil, velho. Fazer isso. Parece que eu venci. E vou fazer uma proteçãozinha pra mim. Vamos lá. Fiz uma proteção. Vai com tudo e... Joguei o cara pra fora, mano. Quem que venceu? Venci. Boa demais. Ganhei 100 de moeda. E o que que eu coloco? Saúde. Vamos por saúde, que é o único que dá. Caraca, olha o meu inimigo, velho. É tipo um trator com uma mega de uma lança, cara. Será que eu vou fazer? Vou grudar as rodas e vou fazer uma proteção aqui. E aqui, velho. Foi. Nossa, mas não sei se vai dar certo. O que que é isso, velho? Não deu muito certo. Esse daqui eu tô sentindo que não vai ser tão fácil, velho. Gruda aqui, gruda aqui. Gruda aqui e gruda aqui. Foi lá. Agora eu vou acertar ele. Foi. Boa demais. Consegui eliminar o meu inimigo. Caraca, cara. O cara tá com uma mega de uma arma aqui, velho. Nossa. Puxa aqui. Gruda aqui. E gruda ali. Agora não deu tempo, cara. Nossa, não deu tinta. Eu tinha que ter feito uma proteção ali. Vamos lá. Acho que vai dar. Acelerou. Mano, eu acertei certinho no cara, velho. Vamos seguindo. Vamos colocar mais potência e mais saúde. Olha, eu gosto muito desse trator. Gruda ali, gruda ali. Eu tinha que fazer uma proteçãozinha pra mim bem desse jeito. Foi lá. Cadê o meu inimigo? Vamos empurrar ele. Não. Nossa, velho. Vamos tentar empurrar ele. O negócio vai ser força. Nossa, mas ele é forte também. E agora? Empurrou. E venci. Vocês viram que essa eu ganhei na potência. Porque coloquei bastante potência. E consegui empurrar o cara pra fora do mapa e cair na água. Estou aqui. Grudou em todos os canhões. E grudou aqui. E grudou aqui. E faz uma proteção? Vamos ver o que vai dar. Nossa. Que legal, mano. Ufa, quem? Acertei. Nossa. Eliminou ou não? Ué. Venci. Caraca, velho. Deixa eu ver. Mano, que bom que dá pra ver o teu inimigo antes de fazer o teu caim, cara. Senão vai ser muito difícil. Aqui. Cara, vamos fazer uma mega de uma proteção pra mim? Agora eu quero ver o cara me atingir. Vem cá, cara. Que cara besta, mano. Consegui eliminar. Puxou aqui, puxou aqui. O negócio é você fazer a proteção. Principalmente na frente, ó. Vem cá, cara. Vem cá. Mano, eu tô pegando muito o jeito desse joguinho, cara. Quase chegando a 20 estrelas. Calma aí. Vamos colocar ganhos offline. Que daí eu ganho mais moedas. Mais um ganho. Potência. Tá bom. Foi. Agora pegou aqui. Grudou ali. Grudou aqui pra ficar mais forte. E agora a gente faz uma proteçãozinha pra mim. E foi. Vem cá, meu amiguinho. Caraca, vai destruir. Velho, a minha potência tá muito forte. E o cara vem pra cima de mim. Eu acelero o meu carro. E arrebento ele. Deixo ele jogado no chão e ganho a partida, velho. Caraca, cara. Mas esse, pelo jeito, vai ser fácil, hein. Eu vou fazer uma proteçãozinha pra mim aqui. Aqui em cima aqui. Porque o cara vai jogar. Vem de cima. E já era. Vamos lá. Que isso, cara. Que legal. Mas não tô acertando. Nossa, meu car... Nossa. Muito difícil controlar meu carrinho, velho. Eliminei. Consegui. Que isso, cara? Que isso? Tá bugadaço, mano. Mas não venci? Caraca, que isso? Olha isso, mano. Mano, mas eu já não venci? Caraca, mano. Perdi? Mas o cara tava no chão, velho. Vai lá. Vamos assim mesmo. Nossa. Cuidado. Cuidado. Eu tenho que atingir o meu inimigo. Caraca, ele tá me empurrando. A roda escapou, velho. Atinge, atinge, atinge. Não, vou morrer. Nossa, perdi, velho. E mesmo quando eu perco, é... Mudo o carrinho. Caraca, eu queria jogar com o mesmo carrinho, velho. Pois... Aqui. Boa demais. Foi. Acelerou. Ih! Jogou ele pra fora. Mano, muitas vezes você acelerar e jogar teu inimigo pra fora, é a melhor coisa que você vai fazer. Caraca, olha o cara que eu vou contra, velho. Vou por mais saúde e mais saúde. Vou fazer um carrinho bem... Não. Vamos sempre proteger, né? Foi. Caraca, acelerou. Mano, o cara veio com um beço pra cima da minha lança, foi eliminado. Você vai ir só com uma roda, hein? Vamos tentar ir com uma roda só. Só com uma roda, hein, galera? Ai, cara. Só com uma roda eu consegui eliminar o cara, velho. Caraca, olha isso, mano. Vamos colocar mais potência e mais ganhos offline. Eu vou tentar ir com uma roda só, mano. Aqui pra não cair. Boa. Olha isso. Entrei debaixo do cara. Mano, o negócio é você ir com uma roda só. Vamos de novo com uma roda. Nossa, mas agora eu não sei se vai dar, hein? Só com uma roda, hein? Vamos lá, só com uma roda. Acelerou. Eliminado. Mano, galera, quem for jogar esse jogo, chama Draw Just, vai com uma roda só que você vai ganhar. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero saber se você é um inscrito fiel, um inscrito maneirão. E assiste o vídeo até quase no final do vídeo, velho. Então comenta aí embaixo nos comentários. Carro maneirão. Carro maneirão. Porque daqui é meu carro e ele é muito maneirão, cara. Comenta aí embaixo nos comentários. Carro maneirão. Vou colocar potência, cara. Potência é tudo e saúde. Vamos com as duas rodas. Pega o escudo. Faz o negócio. E faz o negócio pra cá também. Faz outro pra cá. Foi lá. Joga ele pra lá. Olha a força. Corri. Vamos, cara. Que isso, cara. Sabe por que eu fui usar as duas rodas e perdi? Agora vai. Caraca, cara. Acerta. Nossa, vou morrer. Eliminar. Boa demais, velho. Galera, é o seguinte, velho. Esse jogo se chama Draw Justice. Ele é da empresa Voodoo, que é uma das melhores empresas que fazem joguinho de celular do mundo. É muito maneirão e muito viciante. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.